Com certeza, olha, cobrando a compensação, porque eu tô... Vamos lá, ó, que eu atrasei 10 minutos. Não pode! Boa tarde aí pra vocês. Perna, bumbum e abdômen. Espalha todo mundo, abre o braço aí. Pra mim ver como é que tá. E vocês aí, meus queridinhos do YouTube, vocês também? Fala mais alto que eu não ouvi nada. Vocês têm que gritar aí na casa de vocês. Tô malhando, professor! É isso aí. Ó, vamos dar uma boa tarde aqui pra todo mundo. Dá uma boa tarde, pessoal. Estamos com 50.152 inscritos. Ou seja, a gente é visto por mais de 50.000 pessoas. Então a gente já pode dizer que a gente pode até fazer show. Que ninguém é tímido aqui, não é? Muito bem. Faz tua perninha. Lembrando, gente, é vocês que me ajudam, tá? Vem mais pra cá, ó. Fica mais aqui. Isso. Abre bem o braço. Vê o colega da frente. Não se esconde nele. Se afasta pra poder me encontrar pra eu mostrar pra vocês o que eu quero, tá? Eu liguei o som. Liguei. Deixa eu ver quem eu vou usar. Vamos nessa lambada hoje? Hoje não. Na sexta. Eu achei uma lambada que me deixa colocar, que não vai proibir o mundo inteiro. Oi, oi. Olha lá a nossa aluna da janelinha. Vai dar uma balança pra nós, mano. Respiro. Assoprou. De novo. Que isso? Assoprou. Mais uma vez. Eu que parei. Assoprou. Mais uma vez. Respirou. Assoprou. Assoprou. Balança. Fui eu que bati a mão. Só isso. Vai. Balança. Balança, balança. Deixa eu ver. Deixa eu ver com todo mundo. Eu tô. Muito bem. Puxou a cabeça do lado. Aí hoje não tem jeito. Não pode tomar gostelada, tá? Ninguém sabe. Vem. Puxa pro outro. Vamos ver se eu tô vendo aqui. Tudo ótimo. Puxa pra baixo. Empurra pra trás. A lua tá ali. Fica. Ela tá sorridente hoje. Droga. Joga lá atrás. Estica. Subiu. Estica. E joga lá pra trás. Voltou. Desceu. Dois. Subiu. Trocou. Subiu. Desceu no meio. Fica lá. Puxou a ponta do pé direito. Puxou do esteto. Subiu. Desceu. Desceu. Gira aí, assombra. Ah, eu tava com a mais cara, meu pescoço. E joga. Desceu. Desceu. E sim Mais uma vez Sima lá Mais um Fechou embaixo Vai Fecha, 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 fecha Isso Chutou Isso Vai Vai Sete Aqui, um Isso e vai Chique, volta, chique, volta Isso Um braço Vai Fechou Vai Só pra espirar, só pra espirar, só pra espirar, só pra espirar, vai Cinco Seis Sete Aí, puxou Vai, volta Isso Isso Cinco Cinco Sete Aí, segurou Vai Mais uma vez Joga cruzado Vai Isso Cinco Cinco E seis Um, dois De novo Cinco Seis Sete Puxa a perna no bumbum Oh Vai Vai Isso Mais um pouco Mais um pouco Só mais um pouquinho Juntou Solta Vai Vai Volta Um Um De novo Através Às Um 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 Fechou Um 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 Vira a sobra Cruza Vai, vai Desce o foco e embaixo Vai, vai, vai De novo, vai Chuta Respira Vai, chuta, chuta Cinco Sete Chuta pro lado Isso, chuta, chuta Isso A coxa Prende a barriguinha Fechou E chuta lá Sobra o treino Isso Isso, trabalhando a cor Cinco Cinco No corpo E embaixo Braço pra trás Vai Tira Lá embaixo Lá embaixo Sobra, respira Sobra, respira Sobra, respira Cinco Seis Jogou Tá muito quente Só de rabo de olho Só de rabo de olho De cima Na frente Só isso Vai Fechou lá embaixo Quatro Quatro E cinco Mais dois E um A sobra Vai Joga a frente Joga em cima A sobra Joga pro lado Isso Isso Vai Joga pro lado Atrás Sobra 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 Meio braço Isso Basta Só o braço Soltar. Três. Muito humilho. Vai. E a chapa. Vai, vamos. Vai, vai. Em cima. Fechou lá embaixo. Boa, boa. Vai. Fechou. Respira, chapa. Continua. Fechou direita e foi. Fechou direita e foi. Direita só. Lá em cima. Lá em cima. Agora. Isso. Lá em cima. Isso O sol vai acabar Marchando, marchando Respira Vamos lá Dois pra lá, dois pra cá, hein Foi Só isso, vai E puxa o pézinho atrás Braço junto, puxa Puxa, isso Puxa, isso Só mais um pouco, vai Um, dois, três, quatro Isso Vai, só muda o pezinho Vamos lá, chuta O bracinho Puxa Isso, só isso Chuta Chuta Vai Dois Parou Descira Marchando Dois pra lá Dois pra cá Ó E Um Dois Volta Vai pra lá Agora Vai Dois Volta Pra trás Trocou Vai Isso E vai E vai com o braço Voltou O tempo todo O bracinho Vai Isso Vai Volta Dobra o gelinho Vai Só mais um pouquinho Só mais um pouquinho Direita É esquerda Agora Direita Direita Esquerda 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 Direita E vai pro lado E Puxou 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 Isso Dobre esse joelhinho Chutou Faz Puxou O bracinho Mudou Isso Botei o joelho dobrado Pra não forçar Subiu Puxou Isso Andou 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 Subiu Andou 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 Subiu Vai Viver Vai Relax Voltou Esquerda Vai Voltou De novo Mais uma Repete Mais Vai 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 Baixando Baixando Mexendo Pra um lado E pro outro Puxou Atrás Puxou Atrás Puxou Atrás De novo Vai Puxou Puxou Ai, ai, ai Vai Puxou Já, já vai chegar a água Precisamos de água Hoje não está dando muito não Puxou Puxou Vai 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 diagonal E Trocou Voltou Voltou Só mais um pouquinho E vem Um Volta Dois Para o Três Volta Volta Pequenininho Parou Segurou Um Vai lá Prontente Isso Mais cruzado Só isso Só para descansar E cruzado Atrás E vamos Dar dois Pra lá Dois Pra cá 5, 6, 7 Agora Um Voltou Eu comi bola Tá Comi um tempinho Da música Você viu Viu Vai Quando tenho que contar a música Não dá pra enganar não Chuta Você bem gasta né Vou lá Que ele gostou Não dá Vai Atrás Aqui A gente erra Finge que errou O aluno não perceber né Isso aqui não está dando não Vai Vai Ui Sobre o cheirinho E Calça do carnaval Lá de olhinha Vai Não dá Gol não E Esquerda Direita Esquerda Mais um pouquinho E De novo Ui Segurou Na frente Pra trás Isso Isso E foi pro lado Vai Eita Cheirinho de café Cabecinho da tarde Vai Esse é nosso café da tarde E Chuta Chuta Eu errei Chuta Vai Ó o café Aí Cheira Agora A gente trocou o café da tarde Pra ginástica da tarde Aí depois É o café da tarde Vai Vai Ui Parou E Pra frente Vai Só pra acabar a sequência Vamos beber uma aguinha E vamos pra ginástica Cruza na frente Aí Respira 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 Assobra Bebe Bebe uma aguinha rapidinha Bebe aí a sua aguinha Ai Que beleza Vai Pegar o colchão Já Também Deixando Aí Pega o colchão Já Também Não vai deitar Agora Mas já Vamos pegando Nossa Sempre que A gente tem alguma coisa Assim De calor Não pega Segura Aí Solta Abraça Aí Depois Deixando Em volta Assim Muito Relaxa Aí Não é nada Vamos lá Vem, a água gelada tá batendo a sede hoje. Segura, segura aqui pra não parar. Balança, balança. Fazer um pouquinho mais leve do que a aula de ontem que postei aí pra vocês no canal. A aula da prática é um pouquinho mais intensa do que essa, tá? Mas não deixa de ser também. Parou? Bó na cintura, vai subir em cima do dedão, tá? Foi, um, dois, três, desce de leve, não desce forte. Isso. Isso, isso, dois, três, desce de leve, não desce forte. Isso, isso, dois, três, um. Isso. Segura em cima, aperta seu bumbum. Aí, parou. Chuta. Sobe, sobe. Agora, a mesma coisa. A gente é vestido aqui da batata da pedra e mexe no coração. Ele trabalha todo o coração, tá? Abastou. Mesma coisa, ó. Só que não deixa o bumbum fazer isso aqui não, tá? Corrindo pra dentro. Abre o pé. Bumbum pra dentro. Vai, um, dois, três. Esse aqui pega na veia da horta. Naquela veia grande que vem até aqui. Ela sobe até na cima. Vai, olha aí. Prende a barriga, cara. Vai. Barriga e bumbum. Vai. Eita, cachorro. Vai. Vai. Ah, mas não quer. Fica mais cima. Olha lá, olha lá. Cuida sua barriga. Nossa, tá dando. Parou. Solta. Nossa, o negócio vai encrovinhando assim, ó. Mas é isso que joga todas as tensões fora, as inflamações fora. Essa forçada no músculo. Ó. Desceu. Vai só subir um lado. Foi. Um. Dois. Abre bem. Oito. Vai. Passa mais a perna. Vai. Mais um pouquinho. Aí. Isso. Vai. Ó o pezinho, ó. Isso. Cinco. Sete. Parou. Solta. Solta. Isso. Balança. Volta. Isso. Vamos ao outro lado? Ó. Afasta. Afasta bem. Desceu. Só a ponta do pé esquerdo. Espera. Vai. Foi. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Continua. Um. Isso. Dois. Isso. Isso. Vai. Isso. Isso. Último. Vai. Um. Dois. 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 Sete. Deu. Solta. Isso. Solta. Solta. Ui. Agora vamos pras coxas, tá? Sai das plantas do heel e vamos pra coxa. Olha. Não é fácil, mas não é impossível esse. Pezinho assim, ó. Paralelo. Vai subir. Tá? É isso. Se tiver trinta e dois, trinta e dois tá ótimo. No mínimo dezesseis, hein? Espera. Sobe. Sobe. Atenção. Desceu. Dois. E um. Isso. Mudido. Vai. Hoje eu só tô de olho. Bebendo água. Vai. Aqui. Curte muito. Dois. Três. Quatro. Cinco. Tá lindo. Três. Tá bom. Chuta. Isso. Autimizar tudo. Solta. Respira. Tá leve, hein? Não, não tá leve. Tá intermediário. Tá leve, não. Chuta. Atenção. Olha como vai ser. Dezesseis. Espera, não faz ainda não. Dezesseis. E dezesseis. Sem mexer braço. E descansa. E vai fazer o outro lado. Tá? Posicionou. Joelho direito dobrado. Olha o bumbum. Encaixado. Estica lá o pé. Tá? Joelho esquerdo dobrado. Esquerdo dobrado. É o esquerdo, gente. É. Sobe. Vai. Vai. Se quiser, ó. Encosta no chão e volta. Mas eu prefiro no ar. Atenção. Vai abrir. Passou pro lado. E um. Dois. Três. Quatro. Dobro o joelho esquerdo. Oito. Vai pegar a parte do lado lateral do glúteo. Cinco. Seis. Agora passa lá pra trás. E um. Força. Pode encostar o pezinho no chão, ó. Pra sentir equilíbrio. Tá? Parou. Descansou. Fica lá embaixo. Respira. Vamos fazer mais uma vez cada lado, tá? Subiu. Respira. Assopra. Lembrando que frente e frente. Pra poder equilibrar. Se tiver tudo solto, me equilibra, tá? Posicionou. Cresceu. Travou. Passa pra trás. Foi. E um. Isso. Pode deixar lá atrás, ó. Pra equilibrar. Passou pro lado. Foi. Um. Oito. Vai. Três. Quatro. Passou pra trás. Oito. Foi. Vai. Vai. Ô, sobe equilíbrio. Três. Quatro. Seis. Parou. Relaxou. Fica lá embaixo. Respira. Respira. Assopra. Respira. Assopra. Subiu. Respira. Assopra. Respira. Mais duas. Atenção que na sequência vai começar tudo de novo. Posicionou. Foi. Vai. E um. Dois. Esticou. Subiu. E um. Flexiona bem aquele pé. O pé que tá no ar. Se flexionar bem, ele vai equilibrar. Por incrível que pareça. Não sei porquê que equilibra. Parou. Virou. E um. É que o cérebro crie um ponto contra ponto. Flexiona bem ele. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Parou. Descansou. Respira. Isso trabalha a musculatura da coluna. Dos glúteos. Da coxa. E dos dois lados do corpo ao mesmo tempo, tá? Aí. Subiu. Respira. Se mulher faz tudo ao mesmo tempo, eu tento copiar as mulheres. Tudo ao mesmo tempo. Não tem que vocês conseguem, não. Segura. É cuidar de filho. É olhar pro género. Mandar o marido tomar banho. Mandar o marido tomar banho. É tudo junto. E o homem só faz uma coisa, coitado. Se quiser outra, não dá. Foi. Oito. Só essa. Não mexe a de baixo. Passou pro lado. Foi. Um. Vai trabalhar toda essa musculatura daqui. Onde a gente faz andar. Tá? Lixoas. Ui. Passou pra trás. Agora vai trabalhar glúteo e coluna. Flexiona o pé lá de trás. Essa aula seria com bastão. Mas tem que tomar assim, ó. Olha. Tá, meu bem. Parou. Relaxou. Gostei, hein, Vera? Dá resultado. Não dá ginástica. Não, eu adoro ver. Aí, subiu. Assoprou. Respirou. Assoprou. Respirou. Assoprou. Bora deitar. Olha. Vamos deitar. Levará um pouco a coluna. Olha. Não quer também. Ó. 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 Vocês vão passar. Eu vou passar. Eu vou passar no negócio de pé. Tá? Deita. Pode deitar. Tá bem, todos? Ó. Vocês vão de pé. Ó. Deita em casa também. Aliás, deixa eu ver se dá pra ver aqui na parede. Olha só, gente, que eu vou passar aqui na parede, tá? Quem não quer deitar em casa, faz esse na parede. Quem quer deitar, faz esse que tá no chão, tá? Deixa eu ver. Tá ótimo. Tá dando pra pegar a parede. Vocês na parede. 16 aqui. 16 aqui. Depois. 16 aqui. E 16 lateral. Depois. 32 na frente. 32 na frente. Repetindo. 16. 16 do lado. E do outro também. E 32. Mas tem que ter esse ângulo aqui, ó. Tá em casa, ó. Tem que ter esse ângulo. Posicionou vocês. Mão lá em cima. Um. E a gente embaixo. Mão lá em cima. Queijo no peito. Os quatro abdominais básicos. Bem. E um. Aí você esconde. Você faz daqui. Você faz daqui, tá? Isso. Vai. Sopra. Segue a Vera, ó. A Vera aquela lá. Força. 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 Continua aí. Espera. Subiu vocês aqui no chão a perna. Mão na cabeça. Vem. Um. Um. Dois. Um. Um. Exatamente, tá? Isso. Então, pode ser abdominal e bumbum, tá? Força. Força. Enfim. Dois. Está bom aqui no chão. aqui a vontade está diferente, lembrando 16 atrás, 16 do lado e 32 na frente tá? aqui ó, pedra esticada vocês vocês foram pro boletinha estica o braço lá em cima tirou o tronco do chão e balançou e um três, quatro, cinco seis, sete, oito e relaxou aqui, estica a perna estica o braço respira ação braço lá em cima queixo no peito deixa a pele esticada já vou passar o movimento aí pra vocês vem, um dois três quatro cinco seis vocês vira aqui ó vou encostar aqui deixar encostadinho vai deixar o bumbum lá vai descer assoprar aqui são dezesseis assopra respira aí vai tirar o pé dezesseis assopra respira aí vai trocar o pé dezesseis assopra respira e vai terminar tá tá lembrando dezesseis isso dezesseis indivíduo depois só numa perna depois só na outra dá um ângulo mais desce mais aí aí ajusta o bumbum aí na parede e vai e volta assopra e volta você está bom já já te esqueci dela estica fica lá respira respira sabe só perna direita dois braços mais cima e vem um dois três quatro parou estica isso mesmo isso deixa as duas perinhas esticadinhas perfeito vai sentir a musculatura da coluna que é esse os propósitos e da coxa também subiu a perna esquerda sobe os braços em direção da perna deixa a outra esticada lá embaixo atenção foi um dois 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 oito força força mais um pouco força seis um parou relaxou e aí como é que estamos tá acabando já? já acabou tudo? entra de maravilha peraí agora foi voltou foi voltou vai contar oito só na perna direita tá? e ela vai jogar o tronco pra trás certo? certo? pra terminar essa série tá sentindo aqui? normal vai passar já terminamos aqui já né? muito bem aqui posiciona aqui todo mundo aqui vocês ó vai contar só um voltou dois sobe uma perna pra contar tá? afastado fechou joga pra trás bota aqui joga olha pra cima direita direita um dois um dois a soca contra a perna respira quando sobe fica curtinho lá em cima cima do quadril parou relaxou abaixa isso isso colocou de perninha chiqueza subiu um olha pro chão oito joga pra trás joga lá pra trás pra relaxar a coluna aperta o cumbum mais um oito pode voltar a posição normal vou passar os quatro movimentos pra vocês em pé pro abdômen sete aí relaxou vocês relaxem vocês aqui ó vai fazer 32 voltando um dois três depois mão na cabeça depois vai esticar tá? não faz o primeiro esse aí óbvio faz o primeiro tá? posicionou abre o leitinho desce empanha elas aqui tá? prende a barriga um pouquinho vai um dois três vai vocês cotovelo no chão olha a pedra olha a pedra dedão eu errei ó subiu cruzou subiu voltou subiu cruzou subiu voltou tá? espera um 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 dois dois três agora sim mão na cabeça balança dois três quatro Estica, cruza Aí, relaxou Ficou embaixo Subiu de novo Bebe esquerda Subiu, cruza Subiu, volta Espera, espera Espera aí que eu vou passar para vocês Dois, um Dois, só oito Três, isso Aqui agora Vai, um, dois Um, dois Isso 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 Relaxou vocês Abaixou O queixo no chão Ó A perna vai subir Trinta e dois aqui Depois vai esticar Trinta e dois aqui Conta você em casa também Posicionou? Foi E um, dois Nossa Quero isso, né? Cruzando, tá? Futebol Deve não virar outra vez Bolinha lá Bota a bolinha na cintura Foi Trinta e dois Dois Três Quatro Rápido Seis Sete Oito Vai Um Isso Depois Deve ter que arrasse Aqui, ó Fez Fez esse dobrado Fez esse Depois esse Tá? Trinta e dois Esticado Cansou, para, tá? Mas deixa cansar mais Pra poder querer Parar Porque essa é a ideia Se não cansar muito Não tem jeito Isso Mas a gente descansa Corta até trinta e dois Descansando E faz outro lado, tá? Se der pra fazer direto Melhor Tá ótimo Já deu aí Vocês? Olha, gente Eu não contei nada, hein? Maravilha Relaxa aqui um pouquinho Como você Tralateral do bumbum Ó Cotobeiro esquerdo No chão Mão direita No chão Vai subir de ladinho E vai Fazer o do cachorrinho, ó Trinta e dois Aqui Depois Vai Volta Vai Volta Não, mentira Eu errei Trinta e dois Aqui E trinta e dois Aqui Então vai subir E vai encostar no ombro, tá? Posicionou? Conta todo mundo, hein? Cada um conta o seu Conta em casa Foi E um 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 Dois Três Quatro Você Me acostar Esse braço Isso Isso Então, ó Fazendo assim, não é rápido Só pegou o outro músculo O que importa O que importa é fazer Quem tem que nossa Relaxa Relaxa um pouco Do lado Do lado Assim, ó Descubir 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 Já tem Descubir Ah, tá Então agora Puxa Puxa Sobe lá em cima E puxa Vai encostar o ombro Isso Isso Subiu Sobe o braço lá em cima Respira 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 Aí, voltou Desce mais uma vez Muito bem Atenção aqui, ó Vocês vão encostar o pezinho na parede Assim E o outro vem aqui pra frente, ó Tá? Vocês vão Trinta e dois aqui Aí vai trocar Descubir De novo Trinta e dois Mas aqui Só não pode deixar o joelho Passar na ponta do pé Então o pezinho lá na frente, tá? Cada lado Descubir Pode Vai Pode Fizeram a boa Agora me dá pra vocês Não, né? Os dois lados, hein? Lembrando, ó Curtinho do lado Subindo Depois vai puxar pra encostar no ombro Tá? Vai 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 Isso Então só para Joga o pé Um pouquinho mais pra frente, ó Joga ele mais 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 Aí Agora encaixa o outro lá atrás Aí Isso 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 Frente a barriga Aí vai Isso Isso Frente a barriga Abre o braço Aí Olha Fique no chão Frente a barriga Opa Aí Mas isso vai melhorando Isso vai melhorando, viu? É isso Vocês 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 Disseram aí Que já Já vou aí de novo, tá? Alonga na frente Quem já terminou aqui Muito bem Quem tá no chão Deitou de ladinho Vamos na cabeça Vamos até a perna em cima Vai fazer Trinta e dois aqui Mas deita tudo, ó Deita o corpo todo, tá? Trinta e dois aqui E vai puxar Trinta e dois Encostando no joelho Olha lá Trinta e dois de ladinho E depois Encosta o joelho No cotovelo Dezesseis Certo? E aqui Pra terminar Volta nesse aqui Relaxa o tronco Vai subir Só a ponta E voltar Vai e volta Vai 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 Pode ir Trinta e dois cada um Vai Isso Trinta e dois Vai voltando, né? Tudo bom Doeu, cara? Vai 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 Tenta mais Tenta mais Tenta mais Tenta tudo, né? Olha a perninha pro ladinho Despeço em pendurinho Vai Já Então agora A coisa A raiva Deixa eu Dobra E volta Isso, vai Isso Encostando no cotovelo Olha Essa mão está na perna E volta Isso Isso Terminamos aqui Foi esse? Uma perninha só lá Alonga Trinta e dois Alonga Respira Quem está fazendo com elas aqui na parede Alonga Você terminou? Troca de lado, tá? Trinta e dois Trinta e dois Troca a perninha aqui Estica a outra Para vocês Pode trocar de perna Vamos pra outra Isso Aí, voltou Encostou na parede Agora vai ser um pouquinho diferente Vocês vão apoiar Vai tirar Perdão É um apoio Dá uma distância pequena Vai, volta Vai, volta Oito de cada lado E oito dessa E depois oito dessa E oito da outra Pode ir Vai E aí está dando certo para vocês Vocês podem escolher A ginástica O que vocês querem fazer Isso Isso Deita mais, dona Rezinha Deita mais Na balucas costas Deixe o braço 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 E aí Para ir perto da tocha Mas é que Todo mundo tem a perna para cima Trabalha o dedo também A musculatura do joelho É essa aqui É uma tiberbrata O joelho encosta Essa musculatura Que tem que bem trabalhar Terminamos aqui Guarda um pouquinho Você vem ali Pode levantar Nós vamos fazer os equilíbrios Pode ir para o meio da sala Quem terminou de pé Trabalhar o nosso equilíbrio Agora Bebe uma aguinha se quiser Bebi água Fiquei enjoado Não consegui malhar direito Eu bebo água Dá um soco Porque é que ela é um certo Que louca É impressionante Eu bebo água Durante esse momento aqui Me dá enjoo Parece que ficou meio foda Devia ter bebido água Minha barriga fica cheia É, mas mesmo assim A minha fica enjooada Sem música Ó Só para finalizar Só para finalizar esse processo Todo aqui Vem para cá vocês duas Respira fundo Assopra fundo De novo Respira Assopra Mais duas vezes Inspira E assopra E mais uma Assopra Olha de ladinho Respirou Desceu Tirou o pezinho Subiu Segura lá em cima Abraçou o joelhinho Fica lá Respira Assopra Assopra Sobe o tronco Expira E estica a perna Lá de baixo O problema é quando estica Segura Aí relaxa A gente vai treinar Mais isso Isso Não segura não Mesmo ó Vou dar uma dica Tá Tira Não precisa subir muito Se achou Eu tenho equilíbrio aqui É aqui que vai ficar Até começar a subir Vamos fazer outro lado Pra que serve isso Gente É sério Pra equilibrar o cérebro Porque o nosso cérebro Trabalha em X Um lado tem mais equilíbrio Do que o outro Isso porque a gente Não treina o equilíbrio Então a gente precisa fazer Desencosta aí da parede Dona Maria Tô de olho lá no fundo Tá Tô vendo ela quietinha Tô só de olho Relaxa lá Respira Assopra Ó Abaixou Outro segredo Se o pé tiver mole Desequilibra Gente Endurece o pé de baixo Endurece o pé de baixo Deixa ele duro E tira já Ó Não tô com nada preso Só de travar o pé agora Travou tudo Para Força o ombro pra trás Aí vem subindo Aí trava Olha no ponto fixo no chão Abraçou a perna Segura Se não der pra abraçar Segura aqui só Vai sentir a dorzinha lá Estica a perna de baixo agora Tudo durinho Segura Força os ombros Aí prende a barriga Flexiona o pé duro Ai Voltou Voltou Respirou Tá vendo Quando a gente trava o pé E a barriga Primeiro tem que ser o pé Agora vai fazer virado pro lado Ó Desceu Abriu Ó Já tirei a ponta do pé do chão Tá vendo Travei bumbum Vou tirando devagar Tô achando equilíbrio Ainda não achei Tá difícil Agora achei Subiu Tá dobrada de baixo Ó Segurou Encontra o equilíbrio Abre o braço Esticou Segura Fica Respira Um Tô olhando nos olhos de vocês aí Em casa Dois Olho no olho Aí relaxa Respira Assopra Assopra Mais uma Respira E vamos fazer o outro lado Desceu Abriu Tirou a ponta já Ó Encaixei o quadril Olha aí Que dificuldade Subiu Abraçou Subiu Esticou Fica lá Olho no olho Relaxou devagarinho Respira Agora vem o pior Tá gente Desceu Vem com a perninha Com a perninha pra trás Inspirou Desceu Ó Sobe o braço esquerdo Até atrás da orelha Esticou a perna direita Lá atrás Bruda a mão na perna Força Esticou Desce na frente Aí relaxou Relaxou É difícil Mas não é impossível Tá Volta O segredo Tá Na forçada do braço Pra trás Na forçada da perna Atrás Faz um arco E aí trava tudo Tá Lado direito Agora Subindo a perna esquerda Respira Respira Sopra Respirou Soprou Subiu o braço Direito Até atrás da orelha Dobrou Esticou Sentiu que forçou Vai descer Olha pra frente Respira Estica o joelho Flexiona a perna lá de pé Lá de trás Flexiona o pé Se não flexionar Trava Ou estende bailarina Ou flexiona Relaxou Subiu Mexe com o corpo inteiro Isso gente Respira Vai lá embaixo Respirou Vai lá atrás Assoprou Vai lá embaixo Respirou Vai lá atrás Assoprou Vai lá embaixo Só mais quatro desse Expirou Vai lá atrás Assoprou Subiu 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 Fica lá embaixo Respira Um Dois Queixo no peito Três E quatro Sobe Só até o meio Olha pra cima Igualzinho o meu aqui Estica a minha perna Bem esticadinha Mais Deixa doer essa perna Respira Sopra Repita esse bumbum Máximo que puder Vai Falta dançar o quadradinho Vai Mentira Quietinha Tem que acalmar Subiu Respira Mais três dessa Respira E só pra finalizar Muito obrigado Calorão Em São Paulo Tá assim uma coisa Meio Roraima Manaus Um beijo Pra Manaus Minha mãe está em Manaus Volta só em novembro agora Bonita Adora viajar Obrigado Obrigado gente Muito É isso aí Boa tarde Pra vocês